e fala aí galera galera saudade de vocês é hoje eu não tô trabalhando não trabalhei o dia de ontem hoje vi dar uma volta de bicicleta é aproveitei vamos gravar um vídeo né para matar a saudade é o canal realmente terminado galera eu já não quero tá gravando vídeos mais uma vez ou outra aí né como hoje dois dias em casa vou dar uma volta de bicicleta queimar um pouco a energia aí e vamos bater um papo a ideia hoje desse vídeo vai ser tocar em 33 assuntos agradecendo a mensagem de vocês aí no no meu último vídeo né do canal é o vídeo da despedida né é depois eu quero falar sobre também um pouco do ódio o ódio que praticamente hoje em todo lugar que tu entra tu vê as pessoas com ódio né não sei se eu tô só eu tô vendo isso eu quero perguntar isso pra vocês e a última parte eu vou falar quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos eu queria comentar a minha experiência pela questão de servir como um talvez como um exemplo assim porque hoje eu vejo é muitas pessoas terem outro tipo de atitude na questão de dia de ajuda sabe eu vejo as pessoas colocarem é muito interesse próprio muito fanatismo por dinheiro e em troca de de ajuda então vou dar um rolê aqui galera todo no bairro de rai ali a miami lakes hoje não rolê legal aqui vou ver se alguns momentos eu paro de falar porque vou meter no meio de alguns condomínios aí para vocês verem também como que é vamos dar um algum rolê zinho aí e aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É muito gratificante receber as mensagens que eu recebi, li todas, não respondi ninguém, estou meio afastado do canal, quero me afastar um pouco, quero dedicar mais tempo à minha vida. É muito gratificante, né? De você ver o sentimento de amor, de amizade, de carinho das pessoas. Em um momento, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todas as mensagens foram lidas. Vamos ver se eu cruzo mostrar o outro lado aqui também, só um minuto. Todas as mensagens foram lidas. Essa demonstração de carinho, né? Amor e amor e amizade de vocês é muito importante e só quero aqui deixar o meu agradecimento a todos vocês. Desculpa aí, né? Desculpa aí, né? Tem um braço que pega o lixo, né? Tem um braço que pega o lixo, né? As casas tudo padrão, tu vê tudo vazio o estacionamento, o pessoal trabalhando, só eu que não hoje, né? Ah, tô pegando um pouquinho de vento aqui, não quero que estrague muito a filmagem. Deixa eu colocar a câmera mais assim. Vamos ver se a gente volta, encontra o vento aqui pra... Encontra não, a favor do vento pra não estragar muito o que eu quero falar. Deixa eu dar uma pedalada aqui. Então é o seguinte, o ódio, né? O ódio tá em todo lado, galera. Eu acho que o ano de 2016 foi o ano do ódio, da briga, da treta, da... Tudo que é... Tudo que é confusão, né? Foi feito o ano passado, principalmente na área do YouTube, porque isso... Parece que as pessoas realmente gostam de ver, acompanhar coisas assim, né? Então cada vez acabou sendo mais promovida, né? Não por mim, né? Talvez se em algum momento eu fiz isso, não foi com nenhuma intenção. Mas chegou a ficar até um ponto feio tudo isso, né? A propagação desse ódio entre as pessoas. Todo mundo querendo brigar, todo mundo querendo criar confusões, né? A televisão mostra isso, né? A televisão inventa coisas. Eles querem fazer reportagens nas quais chamem muita atenção e muitas coisas são baseadas nisso. O... O Facebook, galera. Ultimamente eu não consigo nem abrir meu Facebook. Quando você entra lá e todo mundo falando do presidente dos Estados Unidos, A raiva, o ódio, a discriminação, eu acho que até um certo ponto tem razão, né? As pessoas estão usando o meio social para mostrar a opinião deles. Vamos seguir aqui, eu ia mostrar um condomínio para vocês aqui, mas não posso entrar aí não. Então vamos seguir ali, a gente mostra mais algumas casas ali para vocês ali. Então é o seguinte, ó. Então o ódio está desde os comentários, né? Você entra no YouTube, por exemplo, você vê um comentário lá. As pessoas estão hoje se dedicar a colocar comentários no quais as pessoas... Comentários de ódio. E através... No meu canal acontece muito isso também, de as pessoas virem e fazer um comentário odioso. Aí vem outro e discute e fala que não, que isso, que aquilo. E no final parece que é isso que as pessoas querem. As pessoas querem usar o meio social, assim, né? O meio... A internet, né? Para desabafar, para... Para brigar com alguém, parece isso, né? No YouTube, no meu canal mesmo, tem hora que eu vejo pessoas... Duas, três ou dez pessoas discutindo... Com comentário odioso um com o outro. Por assuntos que, sinceramente, eu acho que... Não era para ser... Não era para estar nesse nível. É... Com essa mudança, agora novo presidente aqui... Nos Estados Unidos, isso aumentou mais, galera. Isso só deu uma... Só deu uma alavancada. Hoje é dia vinte e pouco de janeiro, né? Para vocês terem uma ideia, esse vídeo vai ficar gravado aí. O presidente proibiu certos países de entrar aqui nos Estados Unidos. Está criando um monte de lei de dificultar as pessoas para tirar o visto. Dificultar certos países de ter facilidade de entrar nos Estados Unidos. Está fazendo muita coisa que ninguém nunca imaginou que podia acontecer, né? O presidente Obama, antes de sair, ele firmou uma lei onde ele proibia já os... Tirando uma lei que existia, que ajudava os cubanos, né? Os cubanos chegassem aqui, se legalizavam de uma maneira mais fácil. Agora dificultou a coisa para os cubanos também. Então, na verdade, ultimamente as coisas estão negras, né? Então é até uma razão para existir tanto ódio por todo lado, né? Vamos seguir mais aqui, eu ia até entrar nessa rua. Mas vamos seguir mais aqui, ó. Ver se a gente consegue mostrar um pouquinho mais aqui. Deixa eu passar aqui um minuto, galera. Eu estava vendo na televisão esses dias, né? Uma reportagem. Estava entrevistando uma pessoa que tem uma casa do lado da fronteira entre México e Estados Unidos. Do lado dos Estados Unidos. O cara tem uma... Vamos dizer, uma chácara, vamos dizer assim. Uma fazenda, né? Ali no deserto, ali, né? Vamos dizer assim. Uma propriedade, um terreno grandíssimo ele tem. E ele colocou cerca na propriedade dele porque ele não quer que as pessoas que pulam o muro passem para dentro da propriedade dele. Então ele está se protegendo, né? Para que as pessoas que entram não invadem as terras dele, né? E o repórter fez uma pergunta para ele... Na qual... Deixa eu ver se eu pedalo um pouquinho mais aqui, galera. Para mostrar algumas coisas mais interessantes para vocês aqui. Então o repórter, ó... O repórter perguntou para ele assim, ó... O que ele achava, né? Do... É... Dos imigrantes, né? Ele falou uma coisa que me chamou a atenção, assim. Ele falou assim, ó... Que antigamente, né? Ele falou... O... Esse dono desse terreno, ele falou... Antigamente os imigrantes que vinham, vinham para trabalhar. Então ele disse que... É... Muitas das pessoas que... Que... Que hoje vêm... Já vêm sabendo o que vão fazer. Sabe? Já existe como uma... Uma malandragem, sabe? No sentido de... Saber... Como se beneficiar de muita coisa aqui nos Estados Unidos, né? Isso que ele quis dizer... Ele falou que antigamente as pessoas vinham... E a única intenção que as pessoas tinham era trabalhar. Hoje as pessoas já vêm sabendo muita coisa. Vêm mais... Com mais malandragem, né? Eu fiquei pensando, né? Eu fiquei... Eu vi essa reportagem, fiquei pensando. Eu falei... Pô, hoje... Imagina hoje em dia com o YouTube. Todo mundo... Deixa eu cruzar essa avenida aqui, galera. E aí E aí E aí E aí ele o que falou foi que hoje em dia as pessoas tem um pouco mais de malícia um pouco mais de malandragem na hora de vir e migrar para os Estados Unidos isso me chamou um pouco a atenção eu tenho meu canal eu mostro Miami eu promovo as pessoas estarem aqui as pessoas estão vendo como que é existem outros vários canais as pessoas dão informações mostra como que é uma pessoa que migrou isso ajuda muito, no meu tempo não existia nada disso eu até penso assim se no meu tempo tivesse tanta informação só basta a pessoa olha aí só basta a pessoa querer buscar ela vai encontrar qualquer tipo de informação mas uma coisa que eu estava pensando eu fiquei analisando eu falei como é que um imigrante ele vai tirar proveito das coisas daqui e aí eu comecei a lembrar não é só brasileiro não estou falando de brasileiro estou falando no geral imigrante geral se você olhar tudo o que está acontecendo hoje aqui nos Estados Unidos aqui a raiva a bronca tudo isso todos nós inclusive eu que sou imigrante temos um índice enorme uma porcentagem enorme de culpa em tudo o que está acontecendo hoje aqui e eu vou explicar por que não estou falando só de brasileiro estou falando no geral aqui a cidade de Miami vocês não fazem ideia quantos países pessoas vem grávida para cá não só Miami Estados Unidos inteiro mas aqui talvez vocês como não morem aqui ou talvez vocês não estão por dentro das notícias não sabem é uma coisa que eu vivo eu vejo diariamente vocês não fazem ideia inclusive eu acho que a Venezuela era um dos países que mais faziam isso não sei se não sei se era o que mais fazia mas eu vi muito isso existia até agências promovendo isso imagina chegaram mulheres aqui grávidas com sete meses oito meses só para ter o filho nos Estados Unidos porque simplesmente quando chegava aqui o parto era totalmente gratuito os hospitais aqui são excelentes o filho vai nascer vai ser americano mas era tudo premeditado não era uma coisa que acontecia porque eu até entenderia no sentido de você imigrou e tal e tua esposa engravidou nasceu seu filho aqui mas era uma coisa muito bem planejada era uma coisa já como oh você está grávida porque você não vai lá para os Estados Unidos porque lá você vai poder ter o parto gratuito seu filho vai nascer vai ser americano e lá você vai poder receber ajudas do governo então é um assunto meio delicado de tocar porque acaba não agradando muitas pessoas quando você entra em assuntos assim geralmente as pessoas ficam até com raiva ódio de você porque você está falando uma coisa que talvez tocou em alguém mas é uma coisa que realmente tem que ser dita eu também não sou perfeito todos erramos mas eu estava vendo também a notícia no Brasil uma vez ali tiraram não sei quanta bolsa família as pessoas se as pessoas recebendo de maneira irregular tudo isso e tal é incrível se você for olhar é incrível a quantidade de pessoas que estão só buscando a maneira de tirar proveito das coisas está entendendo sem importar o o o o o quanto mal está fazendo pera um minuto quanto mal está fazendo para nesse caso seria para um estado para uma cidade para um governo vamos dizer assim mas se eu falar assim uma pessoa que diferença faz mas isso não é uma pessoa já são agências se dedicando a isso trazer pessoas para cá gente lucrando com esses tipos de serviço está entendendo então você lá de fora você não mora aqui você pode até pensar assim você vai falar assim ah é lá nos Estados Unidos tudo é grátis sei lá o filho o filho nasce gratuitamente não é não galera alguém está pagando o preço de tudo isso está entendendo então é muito fácil você existe várias maneiras de você analisar as coisas de uma maneira como você é a pessoa que vai vir receber o benefício você vai e como existe a maneira de você analisar da maneira correta nem tudo é correto aqui nos Estados Unidos se tu for analisar todo mundo que migrou um dia alguma coisa chegou aqui com uma vamos dizer com um visto de turista e acabou ficando e acabou fazendo uma vida nos Estados Unidos de repente vamos dizer assim um casal engravidou a mulher engravidou nasceu o filho qual o problema disso por causa que ele migrou agora ele não pode engravidar aqui o que eu quero passar aqui não quero que vocês me entenda acho que assim não quero que vocês me entendam de uma maneira errada o que eu quero passar é o seguinte é quando já as coisas são planejadas sabe então hoje você vê esse ódio você vê esse presidente querendo não entre essas pessoas querendo criar um monte de lei um monte de coisa foram por pessoas que antes de nós ou talvez eu mesmo né ou talvez pessoas que estão fazendo agora fizemos muita cagada aqui tá entendendo então quando você vê todas essas coisas é por alguma coisa que está acontecendo tá entendendo se você é muito simples eu poder te explicar isso você só precisa pegar um jornal brasileiro um um Achei USA Gazeta News você vai ver cara só tem brasileiro sendo preso por roubo de não sei que coisa enganou não sei quem falso advogado como se diz roubo de cartão de crédito tem muita gente que vem pra esse país e acabou fazendo muita coisa errada aqui então imagina você chegou num lugar que as coisas são mais organizadas do que e da onde você veio e você veio estragar as coisas então eu até entendo né eu não sou a favor dessa política de toda essa essa vamos cruzar aqui vamos ver se eu mostro um pouco as casas também eu não sou a favor dessa maneira de da política atual nada disso mas mas se você for analisar o culpado de tudo isso somos nós mesmos ou quem passou antes talvez você nunca veio pra cá então você não teve nem oportunidade de errar mas se você viesse né talvez você seria um mais a errar brasileiros aqui um querendo sugar o outro cara sabe um querendo se aproveitar do outro eu tava vendo uma cena outro dia cara vou até comentar com vocês aqui eu morei num eu morei num prédio aonde existia um síndico que eu era criança né então ele todos os síndicos ali metiam a mão na 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 no condomínio né não tinha um que entrava que não fazia seu roubo né seu roubo né eu lembro que a minha mãe um dia ela comentou comigo ela falou pelo menos esse rouba menos eu falei eu era criança né eu falei caramba então você tem que escolher o que rouba menos porque todos vão roubar né é engraçado isso né então aí o o eu eu através do facebook eu tenho essa pessoa lá tal né um dia eu tava vendo sabe e todo mundo sabia que alguma algum dinheiro tirava de tudo isso né um dia eu tava vendo eles estavam discutindo sobre sobre política deixa eu puxar aqui galera tá meio difícil aqui o outro dia eu tava no facebook né e eu vi que esse síndico do foi síndico do prédio onde eu morei né ele foi retirado tiraram ele por causa de alguns roubos que estavam lá tal não sei o que coisa então ele tava no facebook discutindo sobre política né ele fez uma ele expressou no facebook uma opinião dele é encontra uma um partido político né vamos dizer assim é que ele não concordava que destruiu o brasil que isso que aquilo tal né opinião dele tal e e aí começou uma discussão ali sabe começou uma discussão porque tinha outras pessoas que pensavam diferente dele tal tal eu falei caramba o bicho tá pegando aí aí no meio dessa discussão as coisas foram se esquentando até que chegou um cara e falou pô você quando foi você quando foi síndico você cansou de fazer isso aí eu falei caraco e eu tava pensando nisso também eu falei pô estranho uma pessoa tá reclamando de política sendo que foi uma pessoa que no passado fez tanta coisa ruim o engraçado de tudo isso que era uma pessoa que não precisava era uma pessoa que havia sido aposentada de uma uma ótima empresa não me recordo qual os filhos eram todos formados em eram médicos eram doutores eram sabe todos tinham assim ótimo ótimos trabalhos a família uma família bem estabilizada ele mesmo morava num ótimo apartamento do meu prédio né acho até estranho ele tá reclamando de política sendo que foi uma pessoa que no passado também fez né então era como assim ladrão era era como uma coisa assim ladrão roubando ladrão ou ladrão reclamando de ladrão né vamos dizer assim acho que tô pegando vento aqui galera deixa eu mudar de mão aqui peraí que rua bonita né essas calçadas brilha né parece o brasil que é cheio de buraco uma calçada maior que a outra dá uma olhada isso aqui vamos andar na calçada aqui tudo verdinho grama cortadinha que nem pode deixar crescer não tem mato a grama não sobe na calçada as árvores tudo bonito até a quantidade de carros vamos ver se eu viro ali na frente na rua e vamos ver se eu saio um pouco desse vento aqui deixa eu dar uma pedalada então era mais ou menos ladrão roubando ladrão então nessa que o cara vai e atira atira as coisas na cara dele em pleno Facebook público e tudo né eu falei cara tu vê como quando já a coisa começa a esquentar até até quem não gosta de treta gosta de estar ali para ver o que ia acontecer né malandro na hora saiu um palavrão meu irmão vai vai tomar eu falei eu falei para mim mesmo o bicho está pegando aqui meu irmão deixa eu sair dessa parada aqui então o é é incrível né como existe o ódio e e as pessoas muitos querendo se aproveitar da situação das pessoas né inclusive aqui na cidade nos Estados Unidos inteiro você vê brasileiros que um dia chegaram de uma maneira e hoje eles esqueceram o passado deles né esqueceram que um dia eles foram imigrantes que chegaram que precisaram de ajuda que tinham que buscar trabalho hoje a intenção deles é ganhar dinheiro em cima de quem está chegando tá entendendo então tá todo mundo pensando como é que eu posso né me aproveitar dessa situação onde está um monte de brasileiro vindo para os Estados Unidos como é que eu posso ganhar dinheiro em cima dessa galera aí essa intenção de muitos brasileiros em todos os Estados Unidos aqui então eles prometem uma coisa para as pessoas tal aí uma outra pessoa né vamos dizer assim vamos andar na calçada aqui para vocês verem legal vamos por esse lado aqui então uma outra pessoa é acaba sendo enganada aí a pessoa aparece chorando aí depois ah me enganaram não sei coisa meu irmão todo mundo é adulto meu irmão sabe ninguém foi enganado coisa nenhuma não vem com essa historinha de cachorro de rua não cachorro vira lata porque meu irmão depois já que você tem mais de não sei quantos anos você é maior de idade você já ou até pessoas com até pessoas com mais mais de pessoas adultas já com mais de 40 anos de idade você vai falar que foi enganado meu irmão sabe ah não me enganaram você está buscando alguma coisa errada talvez né não buscou coisa errada no lugar errado tá entendendo então é isso que acabou recebendo o que o que buscou tá entendendo quer ter coisa certa busca a pessoa certa se você quer resolver um problema de imigração não vai no no seu açougueiro perguntar a opinião dele se você quer resolver um problema de legalização nos Estados Unidos não vai na farmácia perguntar ao farmacêutico o que ele acha o que ele pensa você tem que buscar o profissional da área tá entendendo não vai ser eu ou um pintor aqui nos Estados Unidos ou outra pessoa busca pessoas qualificadas eu quando é me legalizei aqui nos Estados Unidos através da minha esposa é eu usei serviços de advogados galera eu nunca busquei maneiras de economizar eu sempre fui direto no no que no que era certo tá entendendo então no que era mais seguro mesmo que eu gastasse mais eu nunca me importei tanto na questão do dinheiro e era muito mais caro tá entendendo mas eu preferia ter a certeza que eu tava no caminho certo geralmente quando você vai nesses lugares às vezes as notícias que eles se dão não são as que você queira escutar tá entendendo chega lá você vai ver que eles colocam mais barreira tudo porque eles realmente estão te dizendo a verdade eles não querem te enganar tá entendendo pode ser que um ou outro né mas eles tem um título né eles tem um uma licença que eles tem que preservar eles não podem fazer coisa errada tá entendendo uma outra pessoa faz se deu certo deu se não deu não tem nada a perder tá entendendo acaba até ganhando porque promete coisas que talvez vocês não vão conseguir tá entendendo e acaba levando todo o dinheiro aqui cansei cara só pra vocês terem uma ideia quando eu cheguei aqui já existia isso 17 anos atrás existia até programa de televisão brasileiro aqui na cidade no sul da Flórida existia advogados aqui que não eram brasileiros mas sabiam falar português tá entendendo e no final acabou sendo preso cara e nem era advogado saia na televisão um canal brasileiro né imagina explicando como os brasileiros podiam se legalizar o cara nem era brasileiro e sabia falar português sabe o cara era hispano mas sabia falar português bem eu acho que era casado com brasileira ele explicava nesse canal vamos voltar por aqui qual era os meios de legalização nesse canal brasileiro ele mostrava quais os meios que as pessoas podiam se legalizar então era o que todo mundo queria né então imagina o cara falando português ainda muito melhor pra que eu vou buscar um outro advogado e na verdade ele acabou sendo preso ele não era advogado ele não tinha as licenças que tinha que ter aqui na Flórida pra ele exercer essa função ele não era advogado ele não podia tá prestando esse tipo de serviço que ele tava fazendo sabe como fazendo propaganda de serviços como advogado ele não não era um advogado então imagina no ano 2000 tô voltando pra vocês 17 anos atrás eu vou contar um pouco a minha história aqui eu quero que você vá de exemplo também por isso eu resolvi contar isso aqui pra vocês e essa vai ser a última parte do vídeo eu quero contar um pouco a minha história quando eu cheguei aqui e a razão pela qual eu quero fazer isso é pra eu já tinha feito um vídeo muitos anos quando eu comecei o canal contando mais ou menos a história mas eu vou fazer de novo aqui porque eu quero que vocês entendam o meu ponto de vista nesse sentido aí quando eu vim para os Estados Unidos aqui né existia eu não conhecia ninguém né então eu é tinha uma brasileira minha alugar um apartamento né então eu ela no final ela viu que eu estava só tal e eu era muito novo tinha 22 anos nessa época ela falou pra mim ó eu vou conversar com os brasileiros para quem aluga o apartamento e vou falar com eles pra ver se eles deixam você é deixa eu ver se eu pego menos vento aqui eu acho que pego vamos pela calçada aqui ó pra mostrar legal pra vocês então ela falou pra mim assim ela falou ó eu vou conversar com os brasileiros pra ver se você pode dividir apartamento com os brasileiros pra porque você sozinho alugar você não tem trabalho não tem nada então a vida vai ser mais difícil pra você que vai gastar muito e não vai ganhar nada né então ela falou ó dividir apartamento quando eu chego aqui no começo né pulando essa parte aí já e é onde eu quero chegar é eu dividi apartamento eram praticamente quatro em um apartamento de um quarto só dois dormiam no quarto um outro dormia no armário e eu dormia na sala mas quando eu cheguei o responsável por todo esse apartamento o menino ele tinha 19 anos era mais novo que eu ainda eu sou de talvez vocês não talvez vocês não sabem né eu sou de São Paulo sou do de Santos né cidade de Santos e esse menino